oi galera e bom era como vocês sabem que muito tempo porque eu ganho meu celular novo e fiz outro canal o rafael não deixa mais mexer no celular dele né gravar um vídeo comigo tá eu acho que hoje vai contar a freqüência de vídeos aqui no canal rafael souza tá amanhã que eu vou ali mostrar uma coisa para a galera tá fica aí rapidinho que eu já volto galera eu sei que o nome do canal é porque o rafael não sabe tá bom então é quentinho hoje é aniversário da minha mãe o bolo dela sim hoje é aniversário da minha mãe deixe um feliz nível ainda para ela nos comentários tá e eu tô aqui com os meus irmãos o rafael eu já mostrei ele tá hoje é meu nível então hoje é o nível da minha mãe então deixem nos comentários tá é feliz aniversário da minha mãe que vou mostrar para ela ali tá no meu canal aqui no nosso canal rafael souza tá hoje a gente tá mostrando o vídeo porque hoje é aniversário da minha mãe e de repente quando ela quando estiver cantando parabéns lá no aniversário dela de repente o rafael eu gravo o canal dele e eu gravo meu canal tá parabéns e de repente eu vou me convidar com alguns amigos eu gravo vídeo de vlog aqui mostrando meus amigos os conhecidos tá no meu nesse canal aqui que o rafael vai gravar né e naquele canal lá meu que eu vou gravar diogo soares 567 soares se vocês como aí se vocês não conhecem de uma passadinha lá tá bom que é um canal bem legal como esse fala eu vou segurar tá porque daqui a pouco vou terminar o vídeo fica gravando você e eu vou gravar o vídeo que eu fiz segundo quinto já 32 o beijo tá aqui ó